Top Nerd na Parada de Galnara, trazendo a crítica de A Vida em Si. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Avisa importante, se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler. Esse é um filme que eu gosto bastante, eu gosto desses filmes de grandes reviravoltas, histórias que se conectam, bem construídos personagens. E é um filme que eu gosto, e fora que tem o elenco, né? Começa com a narrativa do, se chama Jackson, daí mira muito na história do Osaka, Oscar Isaac, que é o nosso filho de Cavaleiro da Lua. Um romance dele com o Lívia Wright, que é outra atriz que, além de ser muito bonita, ela é muito talentosa. E o filme que se desenvolve ali, começa a mostrar esse romance, né? Depois eles mudam o foco, né? E vão para a fazenda lá do Antônio Bandeiras. E aí tem o cara que canta para as uvas ali, que também se casa ali. E desenvolve também o relacionamento deles ali. O Antônio Bandeiras dá todo sorte de família em mim, que se apaixona pela mulher do cara. E vai tendo vários rolos, assim, o filme vai desenvolvendo vários romances, né? Por exemplo, o do Oscar com a Olivia, por exemplo, ficava em Tragédia, né? E eles têm uma filha, né? Que é criada pelos avós, né? Já o romance do Sérgio. O Sérgio que é interpretado, que é o personagem de Bel Xavier. Tem o menino, né? E tem uma hora que a história dele cruza com o personagem do Oscar. Ele vai para Nova York. E ele faz parte do acidente que mata a esposa do Oscar. E o menino fica traumatizado dele. E acontece um monte de coisa lá, tal. Ele divorcia da mulher. O filho tem tratamento. O Antônio Bandeiras adota como filho o filho dele. E ajuda com tudo que pode. Despeso de faculdade. Enfim, tudo que... Para que o menino seja uma ótima pessoa. E esse negócio de encontros e desencontros. Ele encontra quem? A filha do casal lá. Se apaixona pela menina. E eles vivem felizes para sempre. É muito legal a construção do filme. O enredo, o desenvoltura. Eu gostei pra caramba. É um romance fora da caixinha, né? Ele foge a um jeito diferente de contar um romance. Que eu tanto cobro aqui. Que todo mundo sempre faz as mesmas fórmulas. Então é um filme que faz uma fórmula diferente. Você se prende a cada um dos personagens. Você quer saber como vai ser o final de cada um deles. E é muito bonitinho esse jeito de construir a história desses personagens. E é um baita filme. E obviamente esse filme vai ter o selo de aprovação do Top Energy. E é isso a crítica de hoje. Gostou? Então desce o like no canal. Comente aí embaixo a sua opinião sobre o filme A Vida em Si. Você gostou? Quero saber. E compartilhe com o seu amigo Nerd que quer um filme legal de robôs pra assistir. Aí tá uma dica perfeita pra ele. Não deixe de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Ver os vídeos que estão sendo indicados aí na tela. Eu tenho certeza que você vai gostar de algum deles. Obrigado por assistir até o final. Fique com Deus. Fique com saúde. E fui! Fique com saúde. Obrigado.